Onda News, a informação a toda hora. E abrimos esta edição lamentando a morte do jornalista e apresentador Ricardo Eugênio Boixá, de 67 anos. Boixá foi diretor de jornalismo do grupo Bandeirantes, âncora e radialista na Band News FM e passou por vários jornais do país. A Agência Nacional de Petróleo vai baixar hoje uma portaria batendo firme nas duas refinarias particulares que operam no Brasil. Bom, agora os sindicatos têm uma boa oportunidade de convencer os trabalhadores que dizem representar contribuírem espontaneamente para o seu sustento como instituição. Sempre contribuindo com um bom jornalismo informativo, investigativo e ético. Boixá deixa o seu legado na história do noticiário brasileiro. O jornalista estava em um helicóptero com o piloto. Segundo as informações, o acidente aconteceu por volta do meio-dia e 15, na rodovia Ayanguera, onde o piloto estava tentando fazer um pouso de emergência e assim vindo a se chocar de frente com um caminhão. O motorista passa bem, somente escoriações leves. Boixá estava voltando de uma palestra em Campinas e seguia para o grupo Bandeirantes, onde iria ao ar. Mas, infelizmente, aconteceu o acidente. As causas estão sendo investigadas, de fato. E em nossas próximas edições do Jornal da Onda, voltaremos com mais informações. O jornalismo da Rádio Andoeste FM lamenta a morte do jornalista, assim como todos os nossos apresentadores e colaboradores. Boixá é uma referência do jornalismo nacional. E aqui fica o nosso registro. E aqui fica o nosso registro.